Mãe, deixa eu falar, a menina me mandou as fotos aqui, é porque um clube me chamou pra jogar fora, lá em São Paulo, mãe. Só que aí, eles me fizeram a proposta boa, sabe? Só que aí, a menina que joga no time também, só que ela não mora nesse alojamento, é pra ir pra esse alojamento. Ela falou, Vitória, aí eles fazem a proposta boa, mas eu vou te mandar as fotos aqui, que é pra tu ver, pra tu ver como é, pra tu ver como é o jeito lá. O que é que mãe acha? Eu vou mandar as fotos aqui agora. Aí, eu vou mandar as fotos aqui pra mãe, pra mim dizer o que é que mãe acha. Alva Maria, Deus me livre, Jesus amado. Vitória, ó, Vitória, pelo amor de Deus, não faça isso não, não dorme nesse negócio não. Porque é muito desaconchegante, viu? Deus me perdoa, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém, mas só que, pelo amor de Deus, aí já tá muito feio, viu? Aí, aí deu ruim, viu? Mãe, mas será que não dá certo não, mãe? Tipo, é só dois meses que eu passo lá, mãe, acha que eu vou adoecer se eu for pra esse lugar? Vitória, Deus me livre, pelo amor de Deus. Jamais eu vou aceitar. Eu sei que você é maior de idade, mas, é, conselho de mãe, você sabe, né? É, tudo na vida. Porque esse negócio aí não dá certo não, viu? Deus me livre. Pode parar, pode cancelar essa viagem aí, porque Você vai ficar doente, Deus me livre mesmo, para. Vitória, não, pelo amor de Deus, eu já acho que eu tô até com febre aqui, ó. Sabia? Aliás, é febre em mim. Vitória, vai ser besta, Deus me livre. Eu sei que esse negócio aí é coisa de Do Matagal, não? Isso aí só existe nos Matagal, Deus é mais. Essa bagunça aí, né? Ser humano, não. Aí é coisa de cinema, sei lá. Deus é mais. Pode parar com isso aí. Eu não quero nem que você me mande mais essas coisas, essas fotos, porque jamais. Deus me livre. Se ele fosse pra ganhar um milhão, você não iria mesmo. Parece que o chão tá cheio de sangue, Deus me livre. Parece que aqui foi uma guerra mundial, não? Vitória, contrato cancelado.